Música Fala galera, como vocês estão? Vocês estão suave? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de... Explica a exploração É um bagulho mais ou menos isso Mas galera, é o seguinte, fica nesse vídeo que vocês vão entender todo o proceder do rolê do vídeo que vai acontecer Bom, galera, é o seguinte, ó Como vocês viram, eu e os meninos fizemos um vídeo de amigo secreto lá naquela casa assombrada E durante o vídeo, vocês viram que eu comentei alguma coisa Que aquela casa talvez seria a última vez que a gente iria nela Não sei se vocês estão relembrando disso Você curtiu a casa, mano? Filórico Comprar ela Pena que talvez não vai dar mais pra ir pra cá Que, entendeu? É, na verdade eu vou explicar tudo certinho no final do vídeo Não é nada com certeza, mas eu vou explicar no final do vídeo certinho pra vocês, pessoal Mas talvez hoje seja a última vez que a gente vem até aqui Até a casa assombrada, mano Com certeza a pessoa que alugou a casa não acompanha o canal É verdade E eu disse naquele vídeo que eu iria comentar sobre isso no final daquele vídeo, só que eu acabei esquecendo No vídeo de hoje eu tô aqui vindo pra explicar pra vocês, mas só que eu não vou explicar aqui em casa Eu tenho que explicar pra vocês lá na casa E como vocês podem ver, estou em casa, sozinho E eu vou lá explicar pra vocês tudo que vai acontecer O porquê que talvez seja a última vez que a gente vai lá E vocês vão entender Eu tenho que explicar lá Porque eu tenho que mostrar o que que tem lá Pra vocês entenderem Bom, galera, é o seguinte, ó Antes de ir pra casa assombrada Pra quem não conhece A Mazinha vai fazer um resuminho bem simples pra vocês aqui, ó Caso vocês são novos aqui no canal Eu vou fazer um resuminho aqui pra vocês Só pra vocês entenderem do que se trata essa casa assombrada Bom, como vocês sabem, a gente descobriu aí Na verdade, a gente teve autorização pra gravar numa casa supostamente assombrada Que tem quantos vídeos aqui? Já quatro vídeos sobre essa casa Tá tudo aí no canal, caso você queira assistir A família abandonou essa casa por dois motivos Assombração e assalto Bom, galera, antes de chegar na casa lá Deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou estar levando Porque eu tenho que levar poucas coisas Porque se acaso acontecer alguma coisa Eu tenho que meter o pé rapidão Eu trouxe tudo isso aqui Mas só que eu não vou levar tudo isso aqui Eu vou levar somente a GoProzinha Aqui, vou levar ela Vou levar essa minha bagzinha As minhas baterias da GoPro Que é essa câmera aqui que está sendo gravada Vou levar esse holofote aqui Que eu faço o seguinte, ó Se liga na gambiarra, olha que da hora Pum, grudou Aí você liga, cadê? Cadê o botão de ligar? Será que tá filmando certo? Eu acho que tá, ó Tem um botãozinho aqui, ó Pum Olha que bonitão, pi É gambiarra, pi Gambiarra Ó Fora da câmera Na câmera Eu sou muito bom nessa gambiarra Na moral, mano Vou levar esse holofote aqui Vou levar esse aqui também E... Aqui eu acho que é isso Isso aqui eu vou deixar porque Acabou bateria Isso aqui eu acho que acabou a bateria Não, isso aqui Ixi, quer ver que eu tô levando Acabou a bateria? Ah, não Oxi, mano 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 Olha, galera Na moral, na moral, na moral A Mar vai colocar um trecho Mano, agora que eu vi, velho Tá funcionando os dois A Mar vai colocar o trecho Os dois tá funcionando, ó Os dois tá funcionando Hoje, pra vocês terem Só pra eu recapitular, mano Pra ver que não é zoeira, mano Ontem eu gravei um vídeo com o Jão E com o Cadu Numa mansão abandonada Mano, abandonada quase 20 anos A gente testou o K2 lá E durante o teste do K2 Acabou a bateria Não Antes de usar o K2 Acabou a bateria desse aqui Desse holofote Depois acabou a bateria De um desse holofote E os dois holofotes Que eu levei de mão Foi esses dois aqui, ó E os dois tão funcionando Só que um deles acabou a bateria Só um ficou funcionando E o bagulho tá funcionando Pega A Mar vai pro chão Não tô nem olhando pro K2, mano Ó Capitou? Não Ah, acabou a bateria Acabou? Parça, eu deixei carregando, mano Ó Não liga, não liga mais, mano O dois não tá ligado ainda, mano Mano, que brisa, véi Que brisa Agora que eu testei o bagulho, mano Nossa Bom, enfim Enfim, é isso Vou levar esse holofotezão Esse holofotezinho Bateria da câmera Levar esse jaco aqui, ó Essa blusa aqui Porque não sei se vocês perceberam Dá um sol de rachar Galera do céu Olha esse sol Dá um solzão de De rachar, mano E como eu vou de Vrum Vrum Rorneteira Então vai queimar todos os meus braços Como vocês viram num vídeo lá Que eu tava todo queimando Parecendo um sorvete napolitano É isso, pessoal Pra você vai ser um cortezinho Pra mim vai demorar Mais de uma hora É isso, pessoal Daqui a pouco eu volto Fui Nossa senhora Nossa senhora Cabelo como tá, mano Meu furigo tá doendo Tanto tempo sentando essa moto Meu Jesus Cristo Meu Jesus Cristo Bom, galera É o seguinte Acabei de chegar aqui na casa Motoka tá aqui Tá vivona Já estamos aqui na casa E hoje, como eu falei Eu vou dar explicando pra vocês Todos os motivos Do porquê A gente talvez seja As últimas vezes Que a gente vem aqui As últimas vezes Vocês vão entender Até o final do vídeo Daí vocês vão Sacar tudo que eu tô querendo dizer Vamos posicionar já o holofotezinho aqui Maroto E vamos lá dentro da casa Que tem algo que eu quero mostrar pra vocês Lá dentro da casa Que daí vocês vão entender O que eu vou falar pra vocês Bom, é isso Motoka Fica aqui Não sai do lugar Porque eu tenho que ir embora com você Porque se eu não for ir embora com você Ferrou, né? Minha casa é longe daqui Vamos lá, galerinha Vamos lá Bom A casa ainda tá aqui Essa porta aqui A gente nunca conseguiu abrir ela A gente tirou a vassoura daqui Sempre a vassoura Vocês podem ver Sempre a vassoura tava aqui, né? Uma vassoura Mas a gente tirou da última vez Porque a última vez que a gente veio A gente fez churrasco E a gente não ia deixar tudo sujo lá atrás, né? Então a gente acabou limpando Da nossa forma, né? Eu nem lembro como que ficou ali Ali dentro Mas deve tá limpo É pra tá, né? Então vamos lá A chavinha da casa tá aqui Qual que é a chave mesmo? Eu acho que essa aqui é mais nova Essa aqui, ó Ah, moleque Eu acertei de prima Ali, ó Vamos lá Acender Acender a luz aqui Acesa, beleza Vamos ver aqui fora Como que a gente deixou As coisas aqui fora da casa Ô meu Deus do céu Nossa, galera Falando nisso Essa porta aqui Não sei se vocês lembram O dia que eu vim Eu, o Jão e o Bruno Que a gente veio buscar a boneca Que o proprietário pediu pra gente buscar Lá no sótão É só Porão Porão Sótão Sótão No sótão lá em cima Essa porta aqui fechou na nossa cara Quando a gente tava naquela escada ali, ó Bem nessa escadinha descendo Essa porta fechou, mano Sendo que não tem corrente de ar nenhuma Que faça ela fechar E pra ela fechar tem que ser um bagulho bem forte, mano Puxa aí que ela fechou Ela fechou muito forte Bom, enfim Foi algo bem estranho Bom Aí a vassoura tá aqui, ó Que a gente usou pra varrer aqui Aqui a gente juntou o lixinho Deixou algum lixinho aqui, ó Tem até as partes das pipas Todos os bagulhos que a gente usou aqui, ó A maquiagem dos meninos aqui, ó Tudo sujo, mano Ah, o embrulhinho do presente que eu dei pro Cadu Tudo aqui Credo, você escutou? Criança Criança Deve ser o vizinho Tomara que seja, né Não sei se eu tô escutando Credo Credo, mano Bom Deu um arrepio agora, mano Mas eu acho que é o vizinho Bom Piazinha tá aqui Um pouquinho sujo ainda, né Aqui tá A gente usou Pra fazer nosso Chuas Chuas Beleza Aqui tá suave, mano A gente usou até Nossa A gente esqueceu Erguido, mano A gente esqueceu Erguida A gente usou isso aqui Pra gente sentar, mano Porque não tinha onde sentar Bom, beleza Acho que ali não tem necessidade de olhar não, mano Ali é só um quartinho Que os antigos proprietários guardavam as tranqueiras da casa Tipo, lado de tinta Todos os bagulhos Não tem muita coisa lá não Vamos lá pra cima Que eu vou explicar pra vocês agora Vou fechar a porta aqui, né Fechar a portita Trancar aqui Trancar aqui também Trancar não, né Só encostar aqui, ó Beleza Mano Tá sozinho nessa casa, pessoal Depois de tudo que aconteceu aqui É um bagulho muito Que dá um Um cagacinho Mas enfim, vamos lá, ó Aqui dá pra acender a luz lá da sala Se eu não Aqui apaga a luz da cozinha E aqui acende a luz da sala, será? Não Essa Aí, ó Acendeu lá Bom Eita, tem uma barata aqui, meu parceiro Morto Será que ela tá morta? Tem uma barata aqui, filho Tá mortinha Foi pra Jesus Hip barata Um minuto de silêncio pra barata Um minuto de silêncio, nada Morreu, morreu Bom, tá no Zoeiro, pessoal Coitado da barata Graças a Deus Zoei Bom, aqui é o banheiro Aqui é o banheiro, pessoal O banheiro Tá normal Só tem uma barata ali Que é comum, né? Encontrando as casas Aqui tá a privadinha Beleza Não tem nada Não tem nada diferente aqui, não Não tem nada Não deu nada Beleza Aqui é a sala Não tinha tanta coisa Ah, aqui, ó Isso aqui, ó Que eu queria mostrar pra vocês Isso e algo que tem lá em cima Eu vou explicar pra vocês O que os proprietários contaram pra mim Vocês estão vendo que tem algumas coisas aqui Que não é nossa Não é nossa Tem algumas coisas aqui, ó Umas prateleirinhas Uns negócios aqui e tal Os proprietários falaram o seguinte pra mim Que essa casa Como contei desde o início Essa casa aqui Ainda é deles Eles colocaram à venda Ou pra alugar E essa casa vai ser alugada Até então O dia que a gente veio fazer o churrasco Veio fazer o amigo secreto Não tava nada confirmado Mas depois que a gente fez o churrasco Eles confirmaram Que, tipo Dá pra vir uma família Pra morar aqui A família não é daqui E eles estão trazendo as coisinhas aos poucos Como vocês puderam ver Tem algumas coisas aqui Que são da família E são conhecidos deles, né Então, tipo assim Não tem tanto problema Eu tá aqui Eles sabem que eu não vou tá mexendo Inclusive eu não vou mexer em nada Eu vou deixar do jeito que tá aqui Eu não vou mexer em nada Eu vou deixar do jeito que tá aqui E pelos que eles falaram Tem mais coisa lá em cima também E Um outro motivo Que foi um negócio Que eu não tiro razão nenhuma deles Que eles ficaram bem assim Bem com o pé pra trás Vamos dizer assim É o que aconteceu Como vocês viram Nos vídeos anteriores Caso vocês não assistiram Vai ter uma playlist aí Sobre a casa inteira Na sequência certinho Explicando tudo que já aconteceu aqui Inclusive já aconteceu várias coisas Eles falaram Que recentemente Vieram duas crianças E ficaram chamando Aqui na frente do portão O meu nome Entendeu? Então, tipo Isso foi um bagulho Que tipo assim Mano Descobriram onde que é a casa E eles ficaram meio com receio De tipo assim Começar ali Gente aqui Não sei o que tem Sendo que Eu nunca mostrei A entrada da casa O portão nem nada Somente a janela Pra frente E acabaram descobrindo Onde que é essa casa Ficaram me chamando Aqui e tal Então Eu não tiro a razão deles De eles ficarem com o pé pra trás Eles têm toda a razão A casa deles E só que é difícil pessoal É bem difícil Esse tipo de coisa Porque Não só nesse caso Mas O pessoal acaba indo Nos lugares E tal E acaba prejudicando A gente tentar É... Continuar produzindo conteúdo No mesmo local Então Foi bem Uma situação bem chata Assim que aconteceu Mas Assim Tá de boa Eu em relação aos proprietários Da casa Tá tranquilo Não tem problema nenhum Eles entenderam Que tipo Não é a minha culpa Né Mas eu peço pra vocês Se a casa Vocês sabem Aonde que é a casa Que por favor Não venham Porque fica uma situação Muito chata A casa não é minha pessoal A casa não é minha É de De pessoas que deixaram A gente vir aqui E ver O que que acontece aqui Tanto que vocês viram Tudo que já aconteceu Né Mas enfim Vamos lá No final do vídeo Eu vou continuar falando sobre Então vocês tem que Continuar assistindo Bom Como vocês viram Aqui a sala O que mudou É que tem algumas coisas Dos novos Como forte falar Novos Novos Novas pessoas Que vão morar aqui na casa Não mudou nada Além disso Subi na escada Vamos lá Nossa Toda vez que sobe aqui em cima Me dá um Um cagacinho Inclusive pessoal Pra vocês terem ideia Quando a gente fez o churrasco Eu não gravei Tipo Mostrando a casa Pros meninos Porque aí Ia ficar muito longo O vídeo Tudo mais O Cadu Pra vocês terem ideia O Cadu Ele não conseguiu Ficar muito tempo Aqui em cima Ele começou a ficar Alguma sensação De falta de ar Tá ligado Antes de começar Antes de começar o vídeo Que vocês viram Da micro secreto E tudo mais A gente subiu aqui em cima Fui mostrar a casa Pra eles E o Cadu Ficar com uma foto de ar Tá ligado Quando ele subiu aqui No andar de cima Então tipo Mano Não é à toa O bagulho É realmente Tipo Um negócio Bem Pesadinho Bom Vamos lá Acender a luz aqui Beleza Acendeu Estranho que a luz Agora está funcionando Normal Nas outras vezes Ela ficava piscando Desligou Tal Nossa Os degrau É mó grandão Né mano Escada de madeira Bonita Mas dá mó medo Oxi Oxi Você viu como O meu piscou Essa luz aqui É bem estranha Bom Corredorzão Bom Aqui é o banheiro Onde aconteceu Um bagulho Que a gente Ficou em choque Que aquele Só pontava Aberto Que a gente Encontrou uma boneca Também lá dentro E pessoal A gente deu um fim Pra aquela boneca Lá Não iria ficar Com aquela boneca Mas nem com reza Enfim Vamos lá Aqui não mudou nada No banheiro Mudou nada Tá tudo Do mesmo jeito Inclusive pessoal Vocês Decorem como Que tá as coisas Aqui Porque vocês vão Entender no final O que vai acontecer Decorem como Que tá as coisas Aqui Porque Como vocês viram A outra vez Que eu vim Eu não reparei Naquele bagulho ali Que tava aberto Eu nem reparei Eu passei aqui O bagulho aberto Lá em cima Em cima Em cima da minha cabeça E eu não vi Vamos lá Saiu o corredor Pra lá Dar os cortes E aqui É o corte Do casal Inclusive Eu acho Que essa porta Aqui tá Até com cupim Eu falei Pros proprietários Tudo Vamos acender A luz aqui Acendeu Beleza Tudo normal Tudo normal Aqui Beleza Beleza Tranquilinho Vamos apagar Novamente A luz Apagou Continua Pra cá Aqui Eles falaram Que tá tudo aqui Tem bastante coisa Tem algumas coisas Aqui pessoal Vocês verem Eu não vou mexer Em nada pessoal Não adianta Vocês falarem Olha o que tem Eu não vou olhar Tapete Mais tapete Ali Tem um Acho que cortina Isso aqui Não sei Tem algumas coisas Aqui pessoal Acho que é prateleira Aquilo ali Sei lá Mas é coisa das pessoas Que vão Tá morando aqui Futuramente Pra vocês verem Que eu não tô mentindo É por isso É por isso Que eu quis vir aqui Pra mostrar pra vocês Porque vocês iam achar Que eu tô chapando Mas não Inclusive Muita gente falou assim Que essa casa aqui Eu aluguei Pra poder trazer vídeo Pra vocês Vocês tão doidos Que eu acho Que eu vou pagar Um aluguel Sendo que eu não consigo Nem pagar o aluguel Da minha própria casa Própria casa não Minha casa é minha Mas eu tô pagando Um aluguel Pra pagar Um outro aluguel De uma outra casa Não tem nexo Mas enfim Ó Tenho acendei a luz aqui Ó Luz aqui E é isso Ó A única vez Que a porta ficou fechada Tá aberta né Porque ó Claro Tá aberta Fica aí Acendeu aqui Aqui eu acho Que não deve ter nada Aqui No quarto do menino Ó O papel do Bruno Que o Bruno deixou No canto Aquele dia Ó Tá aqui ainda E aqui no quarto do menino Aparentemente Não mudou nada Só a janela Que tá meio aberta Aqui Poxa A janela tá aberta Mano A janela tá aberta Mano Oi Tá até um meio Forçado aqui Ó Não sei se tá pra perceber Ó Poxa Eu vou falar pra eles Mano Isso que parece Foi forçado Pra abrir Não sei Ó A gente fechou Essa janela aqui Poxa Mano Poxa A gente ia fechado A janela aqui Bom É isso Aqui Aqui no quarto do menino Não teria como Moldar alguma coisa A menos que fosse o papel Que o Bruno deixou Deixou lá no coiso Só ver aqui A A varanda A varanda do quarto Da menina Da filha deles Né É A gente trancou Então beleza Então aqui a gente deixou Mano Essa varanda aqui não me trata Um Um bagulho bom Depois do que a proprietária Falou que a filha dela Via aqui nessa janela Me dá um negócio meio Sei lá mano Credo Estranho mano Mas enfim É isso pessoal O negócio que eu falei Para vocês repararem Repararem é o seguinte A gente vai voltar aqui sim E a próxima vez Vai ser a última vez A última de todas Eu já vou explicar para vocês Bom Galera é o seguinte Tentar explicar para vocês O que vai acontecer Essa aqui Talvez seja a penúltima vez Que pelo menos Eu venho A próxima vez Eu conversei com os proprietários Expliquei toda a situação E tal Foi um negócio Que tipo assim Vocês Vocês pessoal Foram muito incríveis Vocês pediram muito O penúltimo vídeo Dessa casa aqui Eu pedi 8 mil likes E vocês chegaram A 7 mil e 800 Eu achei injusto Na verdade Eu achei injusto A gente não conseguir Trazer esse vídeo E eu conversei com os proprietários Vai demorar Acho que cerca de Umas duas semanas Acho Para a família Vim definitivo para cá E eles deixaram a gente Vim passar Uma última noite Aqui Foi bem difícil né A conversa Por conta do que aconteceu E tal E vai ter pessoas Que vão morar aqui E tal Ainda bem Que as pessoas Que vão morar aqui São amigos deles E como eles Acompanham o vídeo Eles sabem Que tipo assim A gente não vai Tipo Pegar nada Tá ligado Que eles trouxerem Para cá E só vai somente Tentar dormir aqui E ter uma experiência Desse lugar Que já teve Muitas coisas estranhas Como vocês Já viram mano Já A gente viu o vulto Na verdade Foi captado um vulto Na câmera né É Porta batendo É Passo É Voz É Coisa muito Bizarra Então é o seguinte Pessoal Deixar um recado Para vocês O próximo vídeo Dessa casa aqui Vai ser assim Eu O João E o Bruno Que é os que tem Mais tempo livre Para poder Tentar trazer isso Aqui para vocês A gente vai sim Passar uma noite Aqui A gente vai vir A noite E só sai Quando amanhecer Igual a gente Falou da última vez Se chegasse a 8 mil likes A gente ia trazer TV Micro-ondas O Cipá O Bruno Traz o Play 4 Dele Para a gente jogar E a gente Passa o K2 Também Para ver Mano Tentar ver De definitivo Pela última vez Se acontece alguma coisa E já aconteceu Como vocês sabem Então é isso pessoal Eu vim aqui Tipo mano Sai de longe Minha casa é muito longe Daqui Eu vim aqui Somente para trazer Esse vídeo Para vocês Para explicar melhor Para vocês O que está acontecendo Aqui Nessa casa E vai ser A última A próxima vez Vai ser a última vez Que a gente vem aqui E pode ser até Que tem algumas outras coisas A mais Do que a que tem aqui ainda Mas é isso pessoal Não tem muito o que falar É só isso Que eu tenho para dizer E Essa casa aqui Eu já estava Também não estava Querendo vir mais Aqui nela Mas enfim Vamos lá Vou trancar as coisas aqui Trancar as coisas Vamos lá Ah e o que eu falei Para vocês Decorarem como que estava Porque se a gente vir A gente vai fazer Um tour primeiro na casa Fazer um tourzinho na casa E ver se Se mudou alguma coisa De lá para cá Inclusive Só para coisar Isso aqui foi mudado Eu acredito que seja Não sei se vocês lembram A gente deixou os preguinhos Tudo certinho aqui Eu acho que foi as pessoas Que trouxeram as As coisas aqui Vamos deixar dar um jeitinho Que tal Como que tal Assim Deixar assim Eu Daqui a pouco Eu apago a luz aqui Eu vou fechar As portas Dos quartos Lá em cima De todas De todas Para quando a gente voltar Que não vai demorar muito Acho que coisa de Dois dia Sei lá Aí a gente A gente vê se mudou Alguma coisa Fechei essa aqui também Vou fechar Essa aqui do banheiro também Inclusive Todo jeitinho Tá aqui sim Tá Fechado Vou fechar aqui também Fechado E aqui Fechado Apagar a luz Daqui Apagou E vamos nessa Pessoal Vamos embora Porque o chão É longo Até aqui O chão é bem longo Até aqui Nossa senhora Apagar a luz Ali da sala Apagado Olha mano Olha como que fica Fica um breu Fica muito sinistro E Apagar a luz aqui Pronto E é isso Vamos embora E é isso pessoal Não tem muito o que falar Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que apesar de tipo assim Ser mais um vídeo de explicação para vocês sobre essa casa aqui Eu espero que vocês tenham gostado E tenham tirado algumas dúvidas sobre o que vai acontecer com essa casa né Ela vai ser alugada E Vai ser a última A próxima vez Vai ser a última vez que a gente vem Então assim meu Vocês não podem Não pode jeito nenhum Perder o próximo vídeo Dessa casa né E os outros também né Que estão aí no canal E é isso pessoal E é isso Não tem muito Mais o que dizer E eu espero que quando a gente vem aqui Não aconteça nada com a gente Porque se eu ver um vulto Se eu ver alguma coisa batendo Alguma coisa assim Ave Maria Mas é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo com a sua avó Seu preguiço Eu passarei em todo mundo Dá essa fortalecida para nós Estamos juntão É nóis E eu vou nessa Fui Bom galera É o seguinte Eu estou vindo aqui no final do vídeo Para explicar um pouquinho para vocês Do que vai acontecer com essa casa Bom Como vocês acabaram de ver Eu falei e comentei aí Que por conta de ter batido a meta A gente iria voltar na casa E chegar a dormir e tudo mais Mas só que eu tenho uma notícia Muito triste Triste É triste Porque a gente ia fazer isso Mas só que não vai dar Bom Como vocês viram Esse vídeo foi gravado um tempo atrás Eu segurei e se vi Até tentar dar certo A nossa noite Lá na casa assombrada Não deu certo Porque a casa Como tinha dito Ela foi alugada E já está morando a gente lá Tanto que a gente tinha marcado De gravar lá Para poder dormir lá Só que dois dias antes A família já tinha se mudado Completamente para a casa Então Infelizmente Não vai ter como E infelizmente Acabou a série Da casa assombrada É pessoal Infelizmente chegou ao fim Então já tem uma nova família Morando lá E tudo mais Não sei o que pode ter acontecido O que está acontecendo Lá na casa Se acaso aconteceu alguma coisa Eu informo vocês Lá no meu Instagram No blog Mas É Vai ser impossível agora A gente gravar novamente Na casa Demorou? Então eu vim aqui no final desse vídeo Só isso para explicar um pouquinho Para vocês Caso não saia mais Nenhum vídeo sobre a casa E é por conta disso Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like aqui embaixo É muito importante Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Que sou o avô Com a sua voz Porque isso passarinho Todo mundo Tamo juntão E até o próximo vídeo E pode ter certeza Que eu vou achar assim Um novamente Outras casas assombradas Para fazer séries Aqui para vocês Demorou? Então Cruz os dedinhos Que logo logo Se está tudo certo Vai sair mais vídeos Como esse Tamo junto pessoal É nóis Eu vou nessa Fui